E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez falar aqui sobre o Fortnite e muitas pessoas quando pegam um jogo novo já correm na Play Store pra poder procurar ou procurar algum meio alternativo pra poder baixar. No entanto, agora a Play Store já colocou inclusive um aviso aqui que Fortnite Battle Royale da Epic Games não está disponível na Google Play. Ok, muitas pessoas devem pensar o seguinte, pra que ter um aviso desse sendo que eu já sei? Mas existem pessoas curiosas que sempre vão procurar um aplicativo e podem acabar caindo em algum tipo de golpe e quando esse game estiver liberado, ele será publicado na página oficial do site da Epic Games. Por que eles fizeram isso, pessoal? A Google cobra 30% dos lucros, transações que tem aqui dentro da Play Store e isso é um preço muito alto pra Epic Games ficar pagando 30% de todas as transações. E eles resolveram fazer isso, jogar direto na página deles pra evitar esse pagamento a mais pra Play Store. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês. Isso também ajuda a evitar que você instale outro tipo de jogo aqui pensando que seja Fortnite porque tem jogos parecidos de Fortnite aqui na Play Store, mas não é o jogo. Então, era isso que eu queria deixar pra vocês. Inscreva-se no canal pra ficar de olho nas notícias e muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu e até mais, pessoal!